Misericórdia, o bicho é rápido. Ah, mãe, eu fui pegar o convite e toquei a viola. Os três tocando viola. Ixi, cê é louco. Ai. Cega, se quebrau cega. Oh. Oxi. Acabou que se morre. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Cega tudo na cara, fica tudo na cara. Mas eu tô aqui, viseira. Na frente, na frente. Pera, tem dois no chão. Ah, não. Vem aqui, viseira. Não é possível, véi. Eu tô no médio. Meeeeee! Não, viu? O cara rushou a pallet e não conseguiu dropar. Por que o Dracarys é tão troll? Mano, tinha um plano perfeito, ele errou a baliza. Que isso? Ele errou a baliza, cara. Eu abri o Dracarys, abre pro Dracarys, abre pro Dracarys. Vai oito, vai oito, vai oito. Dracarys foi check, véi. Eu fingi morrer canto e dei DH, calma lá. Cara, é a estratégia do demolisho, mano. Eita, copiando aí, velho, na caradora. Eu que criei. É de copirite. Double, double, double blind, double blind. 1, 2, 3, e vai. A porra. Eita. Ih, é uma caçadeira. Ah, é uma caçadeira. Ah, não tá deixando marca, mano. Caralho, esse evento para Hunters também é uma merda, né? Que que adianta ter isso aí se ela canta, mano. Ela tem high terror, mas ela canta. Mas você já viu o Hunters and Ladys com a Dawn da Fox? Ah, ela não deixou eu tocar meu bar. A Dawn da Fox aí. Eu vou pegar os convites, porque eu preciso fazer a missão. Não, meu Deus. Ah, tá recarregando. Tô em check, quem quiser vir fazer a gente rápido. Tranquilo, check e go. Tu tira o quanto aí, Zocca? Nem lembro. Eu tô na encrenca aqui. É um número, eu sei que não é um. Eu não gritei, então um não é. Tá entre dois e vinte, mano. Ai, meu Deus. Tô na encrenca aqui, mano. Eu tiro quatro toda hora, velho. Migi voo, migi voo. Eu tô na estrutura do lado da LTS, se puder não ouvir. Tá, eu voltei pra pedra. Oxi, ela foi lá. Eu vou ir pra check de novo. Não! Tirou na minha estrutura. Tá, eu vou. Eu vou pegar o Gendalvo. O que é isso? Não, ah, ela foi na estrutura do Vox. Ah, eu vou dar W pra fora daqui. Eu vou dar a Viola, mano. Deve ser a Viola, cara. Deve ser a Viola, cara. Ela não esperava que eu fosse dar um W pro po... Ah, ué? Meu Deus, galera. Nossa, pega a Chaser, eu vou ficar na árvore. Ok. Ah, Deus, tu. Ah, tá vindo a minha aura, mano. Eu peguei toque. O que você viu, Vang? Eu tô na tua aura aqui, mano. Você tá comendo a minha main, não, né? Oh, tá com o Vang. Esse cara é troll, mano. Mas se ela pular as cinelas, ela sai. Se ela pular as cinelas, ela sai. Não, já meti o pé já. Puxa, ela tá lá ainda. Tem que carregar? Pode, ela tá jogando. Me cura aqui na... Eu carrego em mineração aqui, mano. Ela tá vendo a nossa aora. Tá vendo a aura, tá vendo a aura, tá vendo a aura. Que vai que tá? Nossas aoras. Nossos rostos. Nossos rostos? Vem aqui no carrinho em mineração, pô. Ah... Cadê? Caiu esse palet da Shek. O quê? Tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ah, tá. Ela fez merda, eu não caio. Você vai cair nessa... Ah, tá. Ah, você não vai cair, não. Nunca duvide de mim. Galera, ela colocou bolo, mas vamos dar vida, mano. Falei. Mas tô palet. Tá palet? Não sei se eu chego. Ah, só pega. Tirei três, cara. Nice! Ah... Não ia dar do mesmo jeito. Não ia dar do mesmo jeito. Ai. Nossa! Nossa! Desviou, 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 mano. Eu quase travei o demônio. Ai, 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 meu Deus. Eu vou errar, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Tô bensei! Não tem que bensear. Caralho, instinto superior, saco gachado. Poxa, entrei em chase, mano. Caralho, ele cancelou o stun, cê viu? Cazica, véi. Mas eu cancelou o stun, amigo, nem respeito ao barco. O que que é o seu olhaduranto do baú? É, tu ganha, acho que tem dois, hein? Tu ganha cinco mil pontos se abrir esse baú, véi. Pode abrir. Porra! E ganhou uma lanterna nova ainda. Caralho. E se você, se você não pega o baú, ele explode. Porra. Caralho, é? Cadê? Eu quero achar um baú pra abrir. Ah, ele faz baú. Nossa, feno. Esse cara é meio louco jogando. Ele virou... Oxe, ele... Boa tapa. Palete fake, armadilheiro. Toma. Quer que eu coloque outra? Esse é do escuro, esse é o trampo. Tem alguma... Não quer outra, lá, vai. Oxe, ele ruxa tudo, mano. Que isso? Leather. Algum mapa que esse outro é bom. Oxe, ele só ruxa, ele só ruxa. Armaus, estúpido, né? Ah, mas tem muita coisa no horário. Mas, tipo, o McMillan... Se eu não, eu cego ele, hein? Se bem que contra o controle é bom. Tenta... Quando eu passar, você dropa por mim? Você consegue ou não? Pode ser, pode ser, pode ser. Mano, eles estão com a bola perdida. Meu Deus. Tá em tudo. Ah, voltou em mim, voltou em mim, voltou em mim. Voltou em mim, voltou em mim. Mano, ele ruxa tudo, ele ruxa tudo. Esse cara é louco. Vou colocar uma palete de novo aí. Calma lá. Tá, tá, tá. Acho que eu prefiro a Adriana do que essa bosta. Tá, entusiasmado. Eu tenho um agulhificado. Coloquei! Não, não é possível! Ih, o cara ruxa tudo. Ih, ele cansou? Tá com leite de lanche. Eu não tenho mais poder não, mano. Pera que ele não tá armadilhando com excelência não, mano. Não, ele tá dando em mim um em todas as falhas. Só ruxa aí que cê estuda. Cê drop que cê estuda. Vou aplicar a pressão das armadilhas na check. Não tem ninguém lá. Ah, te dei, te dei instável. Ele vai pôr uma trap na palete atrás da... Não, vai pôr o portão. Mano, ele vai colocar a trap no portão. É, fio, morri. E aí? Nem tenta, nem tenta me salvar. E aí, mano? Nem tenta. Nem tenta. Nem tenta. Minha, amigo, não. Minha, nossa. Minha, nossa. É isso, arma de enero. Tá abrindo bem, mano. Tá abrindo bem. Onde que é o outro? Não é trap. Vai pular não. Ele tem você? Tá. Tô indo check. Eu vou abrir do lado da check. Eu vou abrir do lado da check. Man, man, man. 4. 4, 7. 4. Nossa, ele virou em mim na check. Tô indo pro gen da main. Portão da main, quer dizer. Não sei se eu chego. Tô resetando aqui. Sobre, 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 sobre. Abre aí, demolition. O demo abrir, tankar, já soja isso. Cadê o outro portão? O outro é na check. Você não quer abrir? Eu vou abrir. É lá, não. Só enrola ele ao maço. Segura o rio que é na fronte do portão. Do real tech. Ele tá me vendo tocar o banho. Ele tem no Yacht, não saiu. Caralho, o cara do console demorou pra carregar no Yacht. Ele ficou me olhando tocando. Ela portou o caminho ali. Ela desceu agora, só. Deixa o problema. Chegou em mim, cliente. Tá seguindo a aula de off the record. Vou contornar essa aula. Vou travar você e vai te matar aqui na porta. Você não está passando. Foi naqueles caras chatos que ficam correndo de off the record. De três. Tem que conseguir o que quer. Tem facada. Caralho, desce off the record em DH BL. Não me lembro. Não me lembro. Sai. Meu Deus, o Steve é muito bom. Ele fez outro ainda. Mano, esse Steve é um monstro. Dá, 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 dá. Falta o Vitinho, né? Será que se der Hill Tech no portão vai? Mano, tinha uns dois Hill Tech. Mano, tem que ser body block aí. Não precisa nem. Meu botão. Nossa, se você não... Meu Deus! Caralho, você é o pai do brother. Dos dois, né? Que eles são irmãos. É para o 7D, mano. Eu tanco para você. Eu usei algum bagulho aí, mano. Eu tanco para você. Ele indo para a palha de me deixando sozinho, mano. Mano, eu fiquei na palha de... Ele agachou no buraquinho para você agachar ali. Vou levantar o demo. Ah, vai querer pegar o meme. Eu estou na palha de... Esperta o 9-9. Vai lá, Dracazela. Estou aqui, Fennel. Estou aqui, Fennel. Estou aqui, Fennel. Estou aqui, Fennel. DG, CVDB. É, se ela vir em mim, sucesso. Se ela vir em nós, sucesso. Ô, Fennel, não dá para você tirar. A gente dá riltec. A gente dá riltec. Sim, sim. Ah, tira sobrando, acho. Não, hein? É, sobrando uma palavra forte, mas eu tiro. Obrigada, vai. Nossa! Pegou em ti? Morreu. 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 Da casa morreu. Morreu não, morreu não. Ah, não. Ah, não. Não, eu vi que é de lado. Salvo pelo lag, né? Salvo pelo lag.